Eu falo pros meus alunos que eu trabalho com arte contemporânea, né? Então, assim, meio desconstruído. E aí, galera, tudo bem? Chamo Larissa, sou professora do Estúdio e vou falar um assunto bem polêmico, que são leucócitos. Durante a pandemia, todo mundo queria uma proteína produzida por essas células, os famosos anticorpos. Um assunto muito pedido dentro dos vestibulares e eu vou ajudar você com esse assunto agora. Então, vem aqui pro quadro pra gente entender um pouquinho como funciona essa célula imunológica. Leucócitos primeiro. Origem, da onde vem essas células? Eu trouxe pra vocês um fêmur que eu desenhei maravilhosamente bem. Eu falo pros meus alunos que eu trabalho com arte contemporânea, né? Então, assim, meio desconstruído. Pessoas, temos aqui o nosso osso, que no meio a gente tem a medula óssea amarela, que é gordura, e temos a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é muito importante. Ela não tá presente dentro de todos os ossos da nossa fase adulta. Alguns ossos apresentam a medula óssea vermelha, como é o caso dos ossos longos, como é o caso também do externo com S, que é esse osso duro que a gente tem aqui no centro, o crânio, que é um osso que protege o nosso encéfalo, e também as vértebras que protegem a nossa, então aqui, ó, medula espinal, beleza? Então lembrem-se, nem todo osso tem medula óssea vermelha, fechou? Mas o que é importante? Por que essa medula óssea vermelha é tão importante? Porque nela eu tenho a célula-tronco hematopoética. Hemato é sangue. Então a gente já começa a entender um pouquinho o que essa célula vai gerar. Célula-tronco é aquela que tem uma capacidade de gerar vários tipos celulares diferentes, que é uma célula indiferenciada. A célula-tronco hematopoética, eu dei uma simplificada, mas ela pode gerar leucócitos, o tema da nossa aula. Leucócitos, que são células de defesa, são chamados também de glóbulos brancos, e são células nucleadas. Quando eu olho para as outras células que essa célula hematopoética pode gerar, eu tenho a hemácia, que é uma célula anucleada do sangue e que transporta o gás oxigênio. E além disso, essa célula-tronco hematopoética pode gerar um megacariócito que se fragmenta em plaqueta. E a plaqueta participa da coagulação do sangue. Mas agora que você já sabe de onde vem os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, a gente pode entender um pouquinho melhor como ele é classificado e como ele funciona. Olha aqui a classificação que eu coloquei para vocês. Agranulócitos e granulócitos. Para começar, o que é grânulo? Já que essa palavra está falando de agranulócitos e granulócitos. Grânulos são essas vesículas, bolsinhas que a gente tem dentro das células imunológicas. Algumas células têm essa bolsinha e outras células não apresentam. Beleza? Aqui dentro dessa bolsinha, dessa vesícula, a gente tem substância química, que vai ajudar no controle contra uma determinada partícula estranha. Então, que tipo de substância química que eu possa encontrar dentro de um grânulo? Várias. Mas aqui eu vou falar duas muito pedidas em prova. Então, anota aí. A primeira, estamina. Eu tenho certeza que esse nome você já conhece, principalmente quando a gente fala de alergia. Estamina, ela é um importante vasodilatador. Ele vai vasodilatar, ele aumenta o tamanho do vaso no local de uma infecção. Porque quando passa mais sangue, passa também mais células, que podem ser recrutadas para defender o nosso organismo. Beleza? Outra substância importante é a heparina. Anotou? Heparina, que é um anticoagulante. Não permite que o sangue coagule nesse local da infecção e assim permita que tenha, então, uma ação das células imunológicas. Beleza? Galera, agora vocês já sabem que são grânulos, fechou? O que é um granulócito? Tem grânulo. O que é um agranulócito? A é negação. Não tem grânulo. Quais são as células que são granulócitos? E agora, calma, respira que vai dar tudo certo. Vamos lá. Neutrófilo, basófilo, eusinófilo, mastócito e a célula natural killer. São células que apresentam, então, grânulos no seu citoplasma. Quais são os agranulócitos, que não tem grânulos? Macrófago, monócito, linfócito T, linfócito B e célula dendrítica. Então, são células que não apresentam esses grânulos, que vão defender o nosso organismo de uma outra forma. Falando dessas outras formas de defender o nosso organismo, eu trouxe para vocês uma célula bem famosa, o famoso linfócito B. O linfócito B é uma célula produtora de anticorpos. Anota aí de novo. Anticorpo não é célula. Anticorpo é proteína de defesa produzida pelo linfócito B. O que acontece, gente, que o linfócito B vai produzir os anticorpos, que normalmente tem formato em Y, e esses anticorpos vão proteger o nosso organismo. Como? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos um vírus. Sim, esse vírus está muito maior do que ele é, mas só para a gente representar. O que vai acontecer é que esses anticorpos, eles podem aderir ao redor aqui da partícula viral. Dessa forma, eu tenho uma neutralização do patógeno. Esse vírus não consegue infectar uma célula hospedeira, e assim o meu organismo está protegido. Então é uma outra forma de uma célula imunológica ajudar contra um patógeno. Só um adendo para ter certeza que todo mundo entendeu aqui. Pessoas, neutrófilo, basófilo, eusinófilo, mastócito, célula natural killer, macrófago, monócito, linfócito T, linfócito B, célula dendrítica, todas essas são leucócitos. Leucócito é um termo geral para célula de defesa. Cuidado para não esquecer essa informação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. deixe aí nos comentários um outro tema que você quer saber de biologia, que você quer entender melhor, que a gente vai fazer um vídeo para você. E aí, galera, esqueci de uma coisinha, um recadinho rápido. Vida de professora, minha memória não está muito boa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque semana que vem tem outro professor aqui para ajudar você a conquistar o seu sonho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho